Fala pessoal, uma dica legal aí, para quem depois não quer ter aqueles problemas de ficar a parte interna dos emblemas tudo encardido, é uma missa para tirar. Há muito tempo, há muito tempo mesmo, que eu venho falando que a limpeza de um carro assim, o aspecto de novo, se dá muito mais quando você limpa os detalhes do que propriamente a lavagem, né? Eu acho que esse é o grande segredo dos, isso é a minha opinião, tá? Dos grandes details aí. É o cara limpar os cantinhos, tirar aquelas marquinhas de tempo, aquela sujeirinha que se acumula embaixo de lanterna, enfim. Principalmente a parte de emblemas, né? Que fica tudo encrostrado aqui, fica uma desgraça para tirar. E isso aí é um fato que pouca gente se dá conta, eita, pouca gente se dá conta, mas é muito, um milhão de vezes mais fácil, isso aqui é o MOB21, você prevenir esse tipo de situação do que depois você ficar tentando tirar o que está encardido. Neste caso, o que eu estou fazendo? O MOB, como todo mundo sabe, é tampa de vidro, né? Então, a gente tem que usar um... Mas eu acho que serve para todos, para um carro que tem chapa metálica, vidro, enfim, plástico. Aqui eu já fiz, ó, tá vendo? A limpeza, é um carro novinho, um carro que tem mil quilômetros, tinha alguma sujidadezinha aí, mas eu já, nós já eliminamos. O que que eu, com o que que eu fiz? Neste caso eu usei um, um limpa vidros, mas baratinho, 10 reais, né? Com a... Cadê? 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 Peraí. Aqui. Com a pontinha do... Do pincel. Coloquei na... Na flanela. Fiz pelo menos a limpeza. Tá? Por que disso aí? Já vou explicar. Eu vou... Eu estou utilizando... Isso daqui que eu achei muito legal. Quem mandou para a gente foi a SB Hill. Para quem quiser comprar, enfim, vai estar tudo o link aí na descrição. É um produto novo aí da Protelin. É uma cera líquida. Speed Wax. Brilho intenso. Reperência hidroscópica, ou seja, faz a referência à água. Ela tem tecnologia nano e carnaúba. Eu já estive lendo aqui as informações para quem quiser dar um pause aí. Tá? Mas, basicamente, manter a peça limpa. Limpar a peça onde você vai aplicar. Aplicar o produto diretamente na peça. Isso foi até um teste que eu fiz. Apliquei isso aqui como é um vidro. Eu falei, pô, será que mancha? Então, eu fiz a aplicação plástico. Aqui é plástico, né? Aqui é plástico. Lata, plástico. Em 50 por 50. Depois espalhei com a flanela e limpo com a flanela limpa. Mas não é nem esse o caso. Olha aí que legal. Para quem... Vou fazer aqui de novo. Né? Para vocês. Aí, para quem não curte ficar. Para quem tem a necessidade de ficar com o carro limpo. Ou seja, vai. Vamos colocar um motorista de aplicativo. Tem que estar com o carro limpo. Lavar o carro constantemente. E a gente sabe que um carro sem proteção. Um carro sem uma cera. Uma cera, seja ela qual for. Facilita, né? O acúmulo de sujeira. Porque a peça fica mais aderente e tal. Por isso que a cera te dá aquele toque macio. Sujeira normalmente quando bate, cai. Enfim. Se for lata, eu recomendo você utilizar um APC. Neste caso, em alguns locais, eu usei até um APC de interiores. Que é leve. Que eu usei, por exemplo, no Cobalt. Que está aqui atrás. Esse carro está aqui atrás. Então, como eu usei um APC de interiores. Que é mais leve. Mas, nesse caso aqui, eu utilizei, como eu disse. Vamos limpar vidros. Aqui é água. Eita, pera aí. Aqui é água. Fiz a limpeza. Mas, o que eu mais gostei é isso. Agitar. Antes de aplicar. Qualquer produto, né? Líquido, tem que agitar. Vou pegar aqui, ó. Só nela. Não vou deixar escorrer. Não tem problema, porque não mancha. Mas, é só para não fazer lambança, né? Apliquei. Vou deixar um pouquinho. Aí sim, vou passar lá dentro. Os frisinhos. E aí, ó. Pronto. Agora, vem com a fanela seca. Tira, ó. Não mancha vidro. Pronto. Tá limpo. E protegido. A parte de trás, a gente sabe que pega muita sujeira, né? A sujeira faz aquele redemoinho, né? Aquele... Um vórtex que fica atrás do carro, na hora que ele está andando. E a sujeira, normalmente, acumula de baixo para cima, assim, né? Então, é essencial para quem gosta de manter a viatura sempre em rode. E aí, cuida dessas... Desses embleminhas do seu carro, parte traseira, para-choque. Ó. Hidro repelente. Ó, a água escorrendo. Olha aí. Show. Gostei muito. Bom dia mais, viu? Posso tirar aqui para vocês? Espera aí. Aqui é um... Né? Uma versão ampliada aí. Fiz aqui também. Olha o brilho legal que deu. Apesar que era uma peça nova, mas olha o brilho legal que deu nas letrinhas. A tampa, olha aí, ó. Nada de mancha, nem nada. Eu achei muito legal. Porque, cara... Ó. Aqui você tem três... Um acrílico, né? Lata, acrílico e plástico. O cheiro é bom, hein? Olha aí. Deixa aqui para não cair. Pera aí. Aqui ele forma uma camadinha de proteção, né? Para você passar aqui na parte interna de maçaneta, plástico. Olha aí. Zero manche. Olha o brilho. Sem ainda passar a fornela. Vou passar a fornela agora. Aqui, ó. Está vendo uma beiradinha que ficou aqui. Isso aqui não é do produto, tá, gente? Isso aqui, provavelmente, com essa calha não é original do carro. Isso aqui, provavelmente, é a cola que eles utilizam para fixar isso daqui. Então, eu tenho que passar uma massinha, uma cera de... Uma massa de polia aqui para tirar essa marquinha. Se me incomodar muito. Mas, está aí, ó. Então, olha que baba. Você que curte manter a viatura em casa. Olha aí. Não dá para fazer. Chegou em casa. Você que usa carro para aplicativo. Anda da lavada no posto. Chega em casa, passa só uma flanelinha. Faz uma peça de cada vez. Uma porta passa, tira. Uma outra porta passa, tira. Dá atenção aí nos para-choques. Embleminhas. Seu carro vai ficar zerado. Boneca. E não vai ter instição de saco depois na hora de vender. Que tem que ficar atirando. Ou você que é neurótico e não gosta de embleminha suja. Então, está aí. Vem aqui. Speedwax. Tecnologia Nano. Cera de carnaúba. Quem viu foi SB Rio. Mais uma vez, os links estarão disponíveis aí na descrição. Quem quiser participar do WhatsApp lá do grupo de Zé Frizinhos, The Tales. Também vou deixar o link aí para quem quiser entrar. Leia a descrição certinha. Não paga nada para entrar. Eu estou fazendo o sorteio desses produtos, de alguns produtos lá também. A empresa me manda. Eu normalmente, eu compro um outro e mando para o cara. Fico normalmente com esse. Fé assim. Com aquele produto. E com alguns outros aí. Beleza? Então, está aí. Dica do Serjão. Eita diagem. Aqui eu já peguei a gradinha do Cobalt. Estava tudo encarqueirado isso aqui. A gente vai deixando, aos poucos vai deixando tudo do jeito certo. Forte abraço. Valeu. Tamo junto. Sucesso.